Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui, Maldício Franco, garimpo colecionadores de pedra, ecotracistônico, como são vocês, garimpeiros, colecionadores, amantes do reino dos minerais, curiosos. Como eu tinha falado para vocês sobre os asiáticos, que eles dominam o campo de pedras preciosas de minerais, eles também dominam a questão de falsificação, tá? Existe muita pedra falsa no mercado. Então, é muito importante conhecer mínimos detalhes de pedra. Eles falsificam até pedra bruta, para vocês terem uma ideia, tá? Lembrando, falando de pedras também, a zircônia, que é o diamante sintético que eles falam, tá? Pela dureza e pela beleza, que na realidade é cópia praticamente de um diamante. Ela é uma pedra sintética, é uma pedra que foi criada em laboratório, tá? Então, não dá para colocar, por mais que ela tenha toda a beleza do diamante, tá? Próximos, né? Vamos dizer assim, ela é uma joia falsa. E utiliza-se muito dela em joias, principalmente aqui no mercado brasileiro, tá? Comprar-se muitas zircônia deles. Então, eles, a questão de pedras aí, de cópia, eles são também muitos especializados. Por quê? Porque o campo é deles, né? Então, grandes consumidores dessas pedras sintéticas, que são as zirconas, são os americanos, sul-americanos, né? E encontram que na Europa já se valoriza mais o diamante real, o diamante bruto, né? O diamante lapidado. Tanto é que eles colocam hoje, não os diamantes, os fabricantes mais conhecidos, eles têm a marca deles, que eles conseguem colocar em laser na pedra para estar registrando. Então, essa pedra, a procedência, a origem, de onde foi tirado, tem toda essa história. E a gente precisa falar um pouquinho sobre diamante e sangue. Isso é muito importante. No próximo vídeo, a gente fala sobre isso. Espero que vocês tenham gostado sobre esse vídeo. Até a próxima. Um grande abraço a todos.